E finalmente chegou o grande dia do lançamento do beta do EuHiro Eu tô chorando Neste vídeo aqui eu vou dizer algumas informações bem importantes que vocês precisam saber Uma dessas informações que eu vou repassar é se o jogo vai estar disponível na Play Store O que vai mudar no jogo e muito mais Então galera, se você quer saber de tudo, acompanha esse vídeo até o final Porque eu vou abordar tudo pra vocês Beleza família? Então rapaziada, se bora para o vídeo galerinho Bom galera, para quem não sabe, eu sou um legend e vai haver muitos sorteios da chave beta Aqui no meu Youtube e também lá no meu Instagram Então se você não quiser perder nada, já segue lá o meu Instagram Valdimobile Porque vai haver muitos sorteios da chave beta pra você jogar o jogo do El Gato Beleza família? Então galera, a primeira grande novidade que vai chegar é o novo veículo Que é uma bicicleta, isso mesmo O primeiro grande veículo que chegou no EuHiro é a bicicleta Porém os próprios desenvolvedores já falaram que vai trazer outros veículos Como por exemplo, uma Kombi, um Fusca Pode estar chegando em breve no jogo do El Gato E além disso pode estar chegando também skate e muito mais Então galera, o jogo aí promete Sei que muito criticam o jogo do EuHiro Mas a gente tem que incentivar a empresa Tem que incentivar o jogo brasileiro Eu achei bem bacana esse primeiro veículo Sei que muitos de vocês gostaram Porém outros não gostaram E vocês podem estar observando aqui que no modo treinamento Houve modificações, tá certo? Aqui no modo Então isso é bem bacana Não sei se vocês vão gostar dessa novidade Então comenta aqui Valdim, eu gostei Ou comenta que não gostou Tá certo Trop? Então essa é a primeira novidade que vai chegar no lançamento Que vai acontecer amanhã Às 7 horas ou às 8 horas da noite Beleza? Vai haver uma live oficial no canal do EuHiro Pra divulgar o lançamento aí do Beta Tá certo? E como eu já falei Vai ser em torno de 23 mil pessoas Que vão poder jogar o jogo do El Gato também Pra depois vir um lançamento oficial Para todo mundo conseguir jogar Que vai ser em dezembro ou em janeiro Beleza Tropinha? Ah Valdim, mas o jogo vai chegar na Play Store? E a resposta é sim Tropa Tudo indica que amanhã O jogo do EuHiro vai estar disponível aí na Play Store Para você conseguir baixar totalmente de graça Beleza? E como eu já falei Tropinha Vai haver muitos sorteios da chave Beta do EuHiro Então se você não quiser perder nada Já acompanha todos os legend Todos os influenciadores do jogo E também a página oficial do EuHiro E também já corre lá para o Discord Tá certo Tropa? Vai ter muitos sorteios lá também Na chave Beta Outra mudança Tropa que vai chegar Foi na barricada Isso mesmo A barricada Tropinha Antigamente né Você sabe que ela é bem pequena Enfim Porém na próxima atualização Vai vir aí essa nova rampa Que você pode estar observando no vídeo Né? Então bem bacana E vai vir também Tropa Uma modificação na barricada Como você pode estar observando aí Ela ficou um pouco maior E também mais larga né Tropa Então vai lhe proteger Mais E essa barricada aqui Tropa Ficou bem legal né Dá para você subir aqui na bicicleta Subir no carro que vai vir logo mais Enfim Então essas são as grandes mudanças Que vai acontecer Que vai chegar no Beta né Espero que vocês Tenham gostado dessas novidades né Tropa Por enquanto Deixa o likezão aí E se você é novato aqui no canal Se inscreva Para acompanhar todas as novidades Que eu solto diariamente As informações não acabaram por aqui não Tropinha Vai haver mais informações Calma aí que eu vou repassar tudo para vocês Beleza? Outra novidade é que o modo X1 vai chegar no Beta Isso mesmo Dá para você jogar aquela salinha Entre aspas personalizada com seu colega né Então isso é bem bacana Dá para você aí Fazer várias jogatinas né Principalmente no modo X1 Que é um modo bem rápido né Para você enfrentar aquele seu colega Que diz que é bom Fazer aquele X1 né Sincero Então isso é bem bacana E é uma das grandes novidades Que vai chegar no lançamento do Beta Do EuHiro E aí galera Gostaram dessa novidade? Comenta aí Pois eu quero saber a opinião de vocês Beleza? E vamos continuar Com mais informações aqui Outra grande novidade Tropa É que o Luva de Pedreiro né Agora é um contratado do EuHiro né Um influenciador bem grande Para a organização Na qual vai ter um personagem Tudo indica Ainda estão vendo essa possibilidade De haver um personagem aí Do Luva de Pedreiro Dentro do jogo E outra coisa Tropinha Que ele vai ter uma habilidade especial Chamada Sorte Porque é o seguinte No jogo do EuHiro Vai ter uns drops Contendo grana E nesses drops Tendo a habilidade do Luva de Pedreiro Dentro do jogo Vocês conseguem saber O que tem dentro daquele drop né Mesmo antes de pegar Ou seja Vai saber se tem dinheiro Vai saber se tem armas E muito mais Então além disso Vai ter provavelmente a skin Do Luva de Pedreiro Dentro do jogo do EuHiro Pode ser também Tropa Que há uma possibilidade De haver Algumas falas Ou seja Tipo Receba Que o próprio Luva de Pedreiro Fala né Então pode ser Que tenha algumas falas aí Do personagem Dentro do EuHiro E aí família Gostaram dessas novidades Comenta aí Pois eu quero saber A opinião de vocês Tá certo Amanhã Fica aí na expectativa Que vai haver o lançamento Do EuHiro Do Beta Vai haver o lançamento Também na Play Store Tudo indica Que vai acontecer agora Realmente Sei que muitos de vocês Queriam saber dessa informação E amanhã Com certeza É um grande dia Esperado por todo mundo Tá certo Tropa Então já lembrando Que vai haver muitas chaves Betas Muita mesmo Vocês não tem noção Cada Land Vai receber Algumas chaves Betas Para fazer seus sorteios Então já falei Acompanha aí O Slang Acompanha o meu canal Acompanha o meu Instagram Para saber de tudo Beleza família Então essas são as grandes novidades Que vai chegar No lançamento do Beta Então não perca amanhã Às 7 horas da noite Para as 8 horas Vai haver o lançamento Oficial do Beta Do EuHiro Beleza família Então chegamos ao final do vídeo Curta e comenta E se você é novato Aqui no canal Se inscreva Para acompanhar todas as novidades Que eu solto diariamente Então família Tamo junto É nóis E tchau Tchau galerinha